É a primeira edição, mas mesmo assim nós tivemos mais de 200 experiências de reportagem tratando de forma positiva e positiva a educação pública nos municípios brasileiros. Então a gente considera já esse o primeiro grande sucesso. O segundo grande sucesso que a gente atribuiu ao prêmio é a forma dele trazer e colocar em evidência experiências exitosas, experiências bem sucedidas que estão sendo desenvolvidas pelos professores, gestores municipais nos diversos cantos do nosso imenso país. Foi bastante emocionante e interessante o diálogo dentro da própria comissão julgadora, da qual eu fiz parte, de um dos grupos, de ver esse entusiasmo de tantos jornalistas jovens, de ver tantas pautas que nunca estão na boca dos grandes meios de comunicação. A educação tem tanta coisa a discutir, tanta coisa a mostrar no que se refere ao direito de todas e todas. Então foi não só inspirador, mas emocionante. A mensagem que fica é que cada sementinha que é plantada, tanto por esse jornalista que está disseminando a experiência, tanto por esses professores, pode gerar frutos e frutos muito bons para o nosso futuro. Então acho que isso é o que todos nós buscamos. É muito importante que a gente olhe para as boas práticas pensando em multiplicá-las. Matérias com boas práticas, matérias mostrando os desafios de que os municípios enfrentam e como eles estão enfrentando. E por que tudo isso é importante? É importante porque a gente precisa da visibilidade a boas práticas que estão acontecendo no país, para que essas boas práticas visibilizadas, elas inspirem novas práticas. E assim a gente forme realmente uma rede de que possa se inspirar. Mobilizar a sociedade por boas ideias, por boas práticas de educação, passa também pelo papel da imprensa. E a gente precisa, no nosso entendimento, nossa missão, enquanto fundação, passa por essa contribuição pela mobilização de boas práticas, também pela valorização e por instigar a imprensa a sair da caixinha, sair do habitual e olhar para as boas experiências também como informações que têm potencial de notícia, que também valem ir para as capas dos jornais, quebrando um pouco dessa infeliz prática habitual de que as notícias ruins são as que merecem destaque. A educação dentro do jornalismo é um tema que desperta muito interesse da sociedade, mobiliza muita gente. Você tem pesquisas que mostram que a educação sobe ano a ano do ranking de preocupações do brasileiro. Então, o jornalismo reflete isso. Então, você vê um espaço maior, um espaço mais qualificado surgindo, tentando mostrar o que é a educação brasileira. Agora, é importante lembrar que não está mostrando só o lado negativo da educação brasileira, os problemas que nós já conhecemos, mas é um jornalismo que também mostra o que, de fato, está dando certo, qual é a evolução histórica, todos os avanços que nós já tivemos. Nossa expectativa é realmente de que elas possam servir de exemplo para outras, inclusive para essas outras, esses outros jornalistas que se inscreveram e não foram selecionados, para que eles continuem investindo nisso, para que eles continuem mostrando o que tem de experiência boa no Brasil e que a gente consiga colocar a educação em outro lugar. e que a gente consiga colocar a educação brasileira.